Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no portal Hora 1, na TV H1, pelo Facebook, pelo Youtube, pelo Instagram. Boa tarde gente, meio dia em ponto. Estamos aqui na Capricho Móveis, mas dá uma olhada nisso, meu Deus do céu. Que espetáculo que é esse. Meu Deus, hein? Que lindo, hein? Que lindo esse conjunto estofado, hein? Retrátil, reclinável, simplesmente maravilhoso. Bom, sexta-feira, mostrando um conjunto estofado lindo desse. Só posso estar mesmo na Capricho Móveis. Boa tarde, Elisir. Boa tarde, Fabio. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Oh, que que é isso aqui, amigo? Calma aí, vamos. Que que é isso? Que coisa mais linda? Que sofá maravilhoso. Que que é esse negócio aí? Esse aqui é apoio de rim, Fabio. Chama apoio de rim? Apoio de rim. Ó, é bonito, hein? Aí, ó. Esse é retrátil? Retrátil reclinado. Tá aqui, ó. Abre 1,80m. 1,80m, dá? Isso, de 2,20m. 2,20m de largura. Isso. Deita ele pra nós ver. Vamos lá. Ó, ó. Ó que coisa linda, gente. Olha que espetáculo. Fibra de silicone, que isso aí é um espetáculo. Nossa! Esse é confortável demais. Olha. Esse é confortável demais, demais, demais. Olha que coisa mais linda. Olha. Não, esse é o sofá. É o sofá. É o sofá. E olha a variedade de cor, Fábio, né? Fazer encomenda, ó. Ah, você pode escolher também? Pode escolher as cores, né? Manda vim. Pode escolher. É. Manda vim. Manda vim. Manda vim. Excelente. Eliseu, quanto custa? Esse aqui? Dá o preço dos outros pra mim primeiro. Preço por aí. Tamo aí. Preço por aí. 3.420. Isso. Tá, isso é o preço dos outros. Isso. Quero saber o preço de capricho móveis. Vamos lá. Eu vou dar 10% de desconto e vai sair 3.080. 3.080. É. Poxa vida, você tá fazendo tudo isso mais barato do que tá por aí? Isso. 3.080. Isso. Divide? Divide em 10 vezes aí no cartão. Então dá 10 vezes de 308. 10 vezes de 308. Poxa vida, sério? Que 10 vezes de 308 eu levo esse sofá pra casa? 10 vezes de 308. Quanto que ele tem de largura? De assim? É. 2,20. 2,20. Poxa, isso na minha sala ficaria maravilhindo, hein? Olha aqui, Fábio, o acabamento, ó. Acabamento. E as rodinhas? Silicone. Silicone também. Ah, então tá. É levinho. Levinho, vai tranquilamente. Ah, tá. Ah, pelo barulhinho ali é corrediça metálica também. Boa. Primeira linha, Fábio. Primeira linha. Primeira linha. Sofá de primeira linha. E lindo. 10 de 308. 10 de 308, Fábio. 10 de 308. Simplesmente maravilhoso. 10 de 308. Ali a Serafim escreveu assim. Minha cara esse sofá. Só vim pra cá. Só vim pra cá. Ô, Eliseu, e essa maravilhosa aqui, ó. Que bonita. Eu acho ela linda. É linda demais. Linda demais. Preço dos outros, 399. Isso. Preço Capricho Móveis. 359. 10 também? Faz em 10 também. 10,35,90. 10,35,90, Fábio. 10,35,90. Isso. E esse azulzão bonito aqui, ó. Hã? Esse aqui, ó. É. Esse aqui é lindo, hein? Dá dois metros. Ele é retrato e reclinável também. Esse também. Nossa, esse tem um acabamento mais bonito ainda. Arredondado aí, que eu acho ele lindo, ó. Enfim. Isso. Você tem só azul? Tem ele no preto também. Tem ele no preto também. Tá, preço dos outros. Vamos lá. 1,399. 1,399. Preço Capricho Móveis. Vai lá. Vamos fazer 1,250. 10 de 125. Isso. 10 de 125, você leva esse sofá. Pode falar o que eu falei. Vamos fazer 1,250. 1,250. 10 de 125. Isso. 10 de 125. Eliseu falou, eu quero. Vamos. 10 de 125. Isso. Entrega? Entrega gratuita. Gratuita. De montagem gratuita. Vai lá na minha casa e coloca lá na minha sala. Deixa no jeitinho pra um. Deixa bonitão lá. Isso. Tem o preto também. Tem o preto também. E tem esse azul maravilhoso também. Tem o preto também. Dois metros também. Isso. Quanto que ele custa? Esse vai sair 1,590. Preço dos outros. Preço Capricho Móveis. 1,430, vale. 1,430 reais por mês. Por mês. 1,430. Isso. 10 vezes sem juros no cartão. Isso. Esse lindo aqui que eu acho maravilhoso. Esse aqui é um conjunto de três lugares e dois lugares. 3,2. Aí é 3,2. Leva tudo isso. Leva tudo. Preço dos outros. 1,590. Preço Capricho Móveis. 1,430. 1,430. Quinta 143 por mês. Isso. Parcelado de 10 vezes sem juros. Dez vezes sem juros de 143. Isso. É isso? Isso. Vi que você tem armário de cozinha novo. Temos. Que eu não vi. Vamos lá. Que eu não mostrei ainda. Posso mostrar? Pode. Então vamos lá. Vamos até lá. Vamos lá, Fabio. Vamos mostrar para você. Vamos lá. Ah, estão ali. Estão ali. Estão ali. Olha que bonito. Esse aqui é menor. Que é um pouquinho menor. Esse é off-white. Qual que é off-white? Off-white. Esse aqui é off-white. Off-white. E esse aqui é o branco com? Com castanha com branco. Castanha com branco. Vou ter um desse, Fabio. Olha, eles vêm. Mas que bonito, hein? Ah, e tem esse também aqui. Alô, o negócio inteirinho, Fabio. Vai dar 10% de desconto e parcelar em 10 vezes no cartão. 10% de desconto parcelado em 10 vezes sem juros no cartão. Poxa vida, mas é bonito. Esse aqui você tem igual esse também, ó? Esse grandão você tem igual o pequeno? Tem naquela cor. Naquela cor? Naquela cor, né. Naquela cor. Tem também. Tem também. Estou vendo ali que esse armário lindão... Esse aí não precisa pôr na parede, né? Esse não precisa pôr na parede. Você monta lá na minha casa? Monta lá. Quanto cobra? Nada. Entrega? Entrega gratuito. Gratuito também? Isso. 1.110 é o preço dos outros. Isso. Quanto que eu vou pagar na Capricho? 999. 1099,90. Isso, Fábio. Oi, barato, hein, Dizio? Barato. 1099,90 nesse armário lindo desse tamanho aí. Quanto que ele dá de largura? 2,18 só. 2,18? 2,18. 2,18. Aquele lá é um pouquinho menor. Porque ele é menor. Esse aqui, quanto que ele tem? Você lembra? Dá 1,46. 1,46. Uma corzinha um pouco menor. Menor. Mas ele é bonito, hein? Bonito também. Nossa, agora eu fiquei na dúvida, nem sei qual dos dois que é mais bonito. Porque eu gosto muito daquele off-white, né? É o aparelho do cliente, né? A gente quer o tamanho menor. É verdade, bonito mesmo. Você tem esse aqui, off-white, ou só tem em branco? Não, só tem no castanha com branco. Só castanha com branco. 799 não é preço seu? Não. Quanto que é o preço seu? O preço nosso, daquele da Capricho Móveis, ele vai sair... 720. 720, 10,72. 10,72. Poxa vida, por 72 reais por mês, eu posso levar esse armário lindo desse jeito? Você viu, Fábio? Eu gostei muito. Nossa. Bom, eu sou apaixonado por essa mesa, que ela é de granito, né? É, pintada, né? E ela é pintada no sentido... É, pra combinar com os armários. 6 cadeiras. 6 cadeiras, que eu achei elas lindas. Esse trabalhado aqui é impressionante, né? Você viu? Impressionante. Quanto custa esse conjunto todo por aí? 1.390, tá? Aí só o preço dos outros. Isso. Preço capricho. 1.250, pra parcelar em 10 vezes no cartão. 1.250 dá 125. 125 por mês. 10 vezes 125. Isso. E se eu fizer essa daqui com aquele armário ali? Aquele armário? 125 mais 99. Quanto que dá? 224. Por mês. 224 por mês. 224 por mês. Você leva essa daqui. Essa mesa e a cama. Com 6 cadeiras. E o armário grandão. E o grandão, o armário grandão. Mas tem mais um aqui que eu não mostrei. Esse armário aqui, ó. Esse aí. Esse é bonito também, hein? Bonito também. Bonito também. Olha lá. Nossa, bonito. Esse tem aquele espaço vazado ali. Isso. Pra colocar um micro-ondas, um forno, enfim. Olha que lindo. Bonito, hein? É da mesma fábrica? Da mesma marca. Oi. O preço dos outros? Parceria na fábrica. Parceria, lógico. O preço dos outros? 910. Preço capricho? 820. 10 de 82. Isso. Você vê que quando a gente divide, a gente vê que tá fácil de comprar. Tá fácil de comprar. Né? Que a gente não sofre pra comprar. Não pesa. Eliseu, e essa mesa aí? Essa aqui, porque tá faltando cadeira e a gente não vai mostrar ela hoje. Que dá pra chegar. É. Tá surpresa. Aguardemos pra próxima semana. Eu acho linda essas mesas de vidro. Eu acho linda. E esse aqui, bom, esse aqui não precisa nem falar, né? Esse não precisa nem falar. Esse eu sou fã, incondicional. Esse aqui é o vidro laqueado. Vem com as seis cadeiras em off-white. Vem com as seis cadeiras acolchoadas. Você entrega em Araraquara? Entregamos. Você entrega em Taquaritinga? Entrega. Você entrega em Dobrada? Entregamos. Santa Ernestina? Também. São Lourenço do Turvo? Também. Quanto cobra? Não, vamos cobrar nada. Nada, nada? Não. Preço dos outros desse conjunto? 2.599. Preço capricho móveis? 2.339. 2? E 339. 2.339. 2.339. 2.333, e 30 por mês. Isso. 2.333, e 30 por mês. 2.333, e 90 por mês. E 90, perdão. 2.333, e 90. 90. Olha, boa tarde, Fábio. Sou cliente da Capricho Móveis. Me chamo Fabiana. Moro no Bosque. Essa loja e os móveis eu recomendo. E o atendimento é maravilhoso. Obrigado, obrigado. Fabiana Silva está falando aqui, participando ao vivo com a gente aqui. Bacana isso, né, Eliseu? Oh, é gostoso escutar, né, Fábio? O que é isso aqui? Isso aqui, Fábio, é um balcão para fogão para cooktop. Ah, balcão para cooktop. É o tamanho padrão do cooktop, já recortadinho, bonitinho. Isso, 4 bols. Mas você não tinha isso aqui? Não, não tinha, Fábio, agora. Não tinha. Quanto custa um desse? Por aí? Aqui vai custar 339. 339. E dos outros? Dos outros? Quero saber o preço Capricho Móveis. Vamos lá. 35 reais. 10,30 reais com 50 centavos. Isso. Pô, 10,30? Altura boa. Boa. Altura boa, gostei. É o padrão de fogão, né? Altura boa. Você encaixa ele aí. Você encaixa o cooktop aqui, vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Eu vi uns cooktop vermelhos, maravilhosos. É, isso. Que está usando agora, colorido, né? A camisa. Vai ficar maravilhoso, hein? Gostei muito. Não posso encerrar. Vamos lá, Fábio. Sem mostrar as camas, porque afinal de contas, nós estamos no festival de camas, né? Festival de camas. Festival de camas aqui na Capricho Móveis. Não posso encerrar. Sem mostrar essas camas maravilindas que você tem aí. Isso. De altíssima qualidade. E essa daqui, eu acho que essa é a top, né? Essa é a melhor que você tem ou não? Hã? Essa é a melhor que você tem? Essa aqui é a maior. É a maior. É a maior. A melhor qual que é? São todas elas são boas. Porque essa aqui, eu conheço ela, eu sei que essa daqui é boa barbaridade. Essa aqui eu vou ter ela nessa medida de 2,3 por 1,93. 1,93. E tem ela de 1,58 também. Essa é mola ensacada? Mola ensacada. Mola ensacada. Maravilhosa. Com pilotop de D45. Bem firme. Cochão bom. Cochão bom. Cochão bom. E D45, o pilotop está em cima. Isso. 1,93 de largura. É fenomenal. Fenomenal. Preço dos outros que eu estou vendo ali, 2,350. Eu quero saber o preço capricho móveis dessa cama box completa. Sem a cabeceira. 2,100 não vou fazer, Fábio. 2,100. 10,210. Isso. Poxa, 10,210 é um bom preço, hein? Um bom preço. Poxa vida se é. Faz com a cabeceira, por favor. 2,3, Fábio. É uma Super King, né? Isso. É uma Super King. É a Super Rei, viu? É a Super Rei, Super King. Ah, nós temos ela também, Fábio? 1,58. É a Queen Size. Isso. Ela vai sair? A Queen Size sai quanto? Essa é a Super King, tá, gente? Isso. Vai sair com desconto já. 1,760. Dá 176 por mês. Isso. A 1,58. A 1,58. E a... E essa daqui? De 1,93 sai? Essa daqui vai sair? 2,100. Cancelado em 10,000. 2,10. Isso. 2,10 por mês. Faz pra mim essa cama maravilhosa, com essa cabeceira linda, vai. Vamos lá. Vamos, conjunto completo. Do jeito que tá aqui, você entregar lá na minha casa. Vamos ver. Vamos lá. Quanto sai? Vamos lá. Pra entregar lá em casa, hein, Eliseu? Preço bom, hein? Opa. Preço bom. Vamos ver. Vamos ver. Preço bom. Completa. Vamos lá, Fabio. 2,640. Dá 10,264. Isso. Ó, 264 por mês, você leva essa cabeceira linda, maravilhosa, com essa cama incrível. Isso. Aqui. Coisa boa? Chique no urto, né? Isso aqui é a primeira linha? Isso. É a primeira linha. Ó, aqui, ó. A cabeceira que é o meu sonho de consumo. Tem próprio entrega. Essa cabeceira maravilhosa. Mas não serve na rua, Fabio? Serve pra todos os tamanhos, né? Todos os tamanhos, né? Aqui ela tá montada no 1,38. 1,38. 1,40. 1,40 porque a cama é 1,38. É isso. Então tá. Aí eu posso montar 1,58, que é aquele tamanho lá. Aquele tamanho lá. Ela cabe também. É. E 1,93, que é essa daqui. É. Cabe também. É. Essa cabeceira é linda, né? Isso. Você tem só essa ou você tem aquela mais clara também? Não, só tem nessa cor. Só tem nessa cor? Essa que mais vende, né, Fabio? Essa que mais vende. É a que mais tá vende. Também é mais bonita também, né? É, ela é linda. É linda. Mais bonita também. É linda. Eu vou falar uma coisa pra você, né? A Vera Bianca tá mandando um beijo pra todos aqui da Capricho Móveis. Obrigado. Bom, quanto sai essa cabeceira? Vamos lá. 960 dos outros. Dos outros. Dos outros. Eu quero o preço do Capricho Móveis agora. 960. 860, Fabio. 10,86. 10,86. Poxa vida. Essa. É pra comprar, né, Fabio? Essa cabeceira é pra levar pra cá. 10,86. Esse final de semana, festival de cama boxe na Capricho Móveis. Festival de cama boxe na Capricho Móveis. Não esqueça. Vem pra cá. Hoje é amanhã. Hoje é amanhã. Hoje é amanhã. Essa cama boxe aqui, de 1,38, quanto custa? Meu Deus. Essa é uma mola diferente, não é? É. Ela é uma mola pra aquelas pessoas, Fabio, com o colchão mais macio. Ah. Como é que é o nome dessa mola? Ela é mola Poucti também. Ela é uma mola Poucti preparada pra aqueles que gostam mais macio. Que gostam de colchão mais macio. Mais macio. Semelhantemente àquelas molas de antigamente. Isso. Só que é sacada também. Sim, sim. Tá? Você não sente a mola. Você não sente a mola. Você não sente a mola, tá? Quanto custa essa aqui? O preço dos outros, 1,965. Preço capricho? 1,768. Poxa vida, 176,80 por mês. Por mês, Fabio. Poxa vida, compensa, hein? Compensa. Essa daqui é o tipo de mola também? Essa aqui é a mola Super Lastique, tá? Super Lastique, essa mola. Isso. Essa cama aqui, 1,58 essa. Isso, 1,58. 1,58. Essa é 1,38. Então, também pra ter tempo, com o colchão mais macio. Mais macio. Aí. Super Lastique, essa. Isso. Super Lastique. 1,780 é o preço dos outros. Preço capricho móveis. Vamos lá, preço capricho. Vamos lá. 1,680. 10,160. Vai a base e o colchão. A base e o colchão. 10,160. Olha que maravilha. Olha que chique. Chique demais. Tem outra lá. Essa aí é de espuma. Essa aqui é pra quem gosta de colchão firme. Quem gosta de colchão firme, mas que quer conforto, então tem um pilotop. Eu quero um colchão firme. Pra minha coluna. É esse daqui. Mas não quero sentir dor. É esse daqui. Esse aqui, porque tem o pilotop em cima que vai dar maciez. Dá maciez, é. Tá. Muito bom também. Que tamanho que ela é? 1,58. 1,58. E aí, o preço dos outros que eu tô vendo aqui? 1,880. Agora eu quero saber o preço capricho móveis. 1,690, Flávio. 10,169. Isso. 10 vezes de 169. Essa cama com a base. Com a base, Flávio. Com a base. E se eu quiser comprar só o colchão? Você vende? Vendo também. Porque aí coloca naquela cama normal de estrada. Com a cama normal. Tá, entendi. Excelente. Só vim aqui que não é gelo. E essa aqui? Solteiro. Também tem, lógico. E por exemplo, a pessoa, às vezes, já tem a base. Ele quer trocar só o colchão. Quer trocar só o colchão, pode também. Vende também, só o colchão. Só o colchão. Ou vende só a base também. Entendi. Ah, o meu colchão tá bom, quer trocar a base. Você não vende o colchão... Vende a base a busa também. Você não vende preso, amarrado. Não, vende a busa também. Vende a busa também. Vende também. Tá. Essa daqui completa. Essa daqui completa. 930 é o preço dos outros. O que que ela é? É de espuma? É. Quando é de espuma, pode virar o colchão? Esse aqui pode, claro. Esse pode. Esse pode. Dos dois lá. O ideal, inclusive, é ir virando, né? Sempre, né? Virando. Uma vez por mês? Vira, não? Isso. Uma vez por mês tem que virar. 930 é o preço dos outros. Quanto custa na Capricho? 837. 10 de 83,70. Isso. 10 de 83,70. Então, hoje, amanhã é? Festival? De Cama Box. Onde? Na Capricho Móvel. Que fica? Na Avenida São Paulo. O número 385, Jardim do Bosque. Tem WhatsApp aqui? Todo mundo conhece, mas fala aí. Vamos lá. É o 16 999 637494. De novo? É o 16 999 637494. A Jumária lá de Santa Ernestina está perguntando. Boa tarde, Fábio. Vocês vendem só a base e a cabeceira? Vendo também. Vendo também. Só a base e a cabeceira. Só vir aqui na loja e já vira pra vocês. Ela é de Santa Ernestina. Pelo WhatsApp ela conversa com você também? Sim, sim. Você tira foto também e manda pra ela? Eu mando pra ela. Já ajeita tudo pelo WhatsApp também? Sim, sim. Aí ela compra sem sair de casa? Você leva o cartão lá quando vai entregar? Sim, eu levo lá e faço o cartão lá. Passa a Laura que vai entregar? Isso. Lá em Santa Ernestina? Isso. Muito bom. Então repete o WhatsApp. É o 16 999 637494. São três vezes o número nove. Vai de novo. É o 16 999 637494. 999 637494 Capricho Móveis. Dá gosto, né? Avenida São Paulo 385. Aqui no Jardim do Bosque. Tem de tudo. E tudo de altíssima qualidade. Tudo dividido em dez. Dez vezes sem juros no cartão. Isso. Aqui na Capricho Móveis. Obrigado, Eliseu. Eu ainda acho que essa cabeceira na cama de um metro e noventa e três vai ficar magnífico. Fica. Magnífico. Jumar, essa cabeceira, ela tem inclusive duas saídas USB aqui, ó. Pra que vocês possam fazer o carregamento do celular de boa na cama. Isso. Ó. Que chique. Ela tem uma gatinha que chama Chica. Aí deita numa cama maravilhosa dessa, liga o celular no WhatsApp. E fica ali, né, Fábio? O celular no USB e assiste nós. É, é verdade. E assiste o nosso jornal. Olha que maravilha. Obrigado, gente. Obrigado, Eliseu. Obrigado, Fábio. Valeu, meu irmão. Fábio Pereira ao vivo para o portal hora1 www.hora1.com.br. O portal número um de Matão. Beijo pra você que fica. Tchau, gente.